Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu não estou Ah, Joe, por que você não está bem? Porque eu não estou feliz Eu não estou feliz comigo, com a minha vida Eu não me reconheço como pessoa, sabe? Pô, já estou com 24 anos, eu vou fazer 25 Dia 24 de maio desse ano, de 2019 O que eu conquistei? Cara, bosta nenhuma Eu era uma pessoa pra cima, alegre, espontânea, sempre otimista Né? Teve um relacionamento que eu terminei, que eu caí totalmente E aí eu me tornei essa pessoa que vocês veem, às vezes, nas redes sociais Alegre, triste, chorando E praticamente depressivo Não comendo, não se alimentando, relaxado E antigamente eu não era assim, sabe? Eu era pra cima, alegre, espontâneo Otimista sempre Nunca via o lado ruim das coisas E quando eu entrei nesse estágio de depressão, cara Comecei a ver a vida de uma outra forma, mano Eu me cuidava, malhava Eu tinha um ego, eu sou gostoso, eu sou demais Né? Era confiante pra chegar em mulheres Pra conquistá-las, né? Pra ficar Etc e tal Só que agora, nem isso mais Eu fico olhando aqui o céu Igual eu estou agora Gravando com vocês E fico Mudando o olhar Céu azul Lindo E eu dentro de casa Num calor Sem ter uma Como eu vou dizer? Uma oportunidade De ir pra praia e tudo mais Ah, é só você ir Ah, é fácil falar, né, mano? Difícil é quando você tem um monte de coisa Pra pagar Pra comprar E você não tem um puto no bolso Eu moro só com meu pai Como algumas pessoas de vocês sabem Quem não sabe está sabendo agora Eu moro só com meu pai E sabe o que é? Seis anos Agosto Setembro, outubro, novembro Dezembro, janeiro É Não Foi em maio Não, não Foi em agosto Fevereiro Espera aí, gente Espera aí Fevereiro, março, abril, maio Julio, julho, agosto Isso, agosto, agosto Faz seis anos E cinco meses Que ninguém da minha Família Me manda mensagem Não pergunta se nós estamos bem Se estamos precisando de alguma coisa E olha que eles são da igreja É do Retetel E quando eu fui lá pedir ajuda Não tem Cara, é foda você Ter que Buscar inspiração E ser alguém de vida Sozinho Sabe o que é isso? Eu digo pra vocês Que eu não tô feliz Porque eu não tô feliz Eu quero ser feliz Eu quero casar O meu maior sonho É casar Eu quero me casar Eu quero ser pai Quero poder segurar os meus filhos no colo Ouvir eles falando Mamãe, papai Eu quero ter um carro Eu quero ter uma comida digna Eu quero saber o que é felicidade E eu estou indo em busca disso Na verdade eu estou voltando É E eu Digamos assim Não, digamos não Eu preciso Da ajuda de vocês, né Porque todos nós Todos nós temos os nossos sonhos Vocês têm um sonho de vocês De ser enfermeira De ser engenheiro Pedreiro Garçonete Advogado Advogada Atendente de caixa Repositor Não interessa Todos nós temos os nossos sonhos E eu tenho o meu Eu quero ser ator Eu quero ter um milhão de seguidores Ah, Jonathan Mas por que você quer isso? Porque eu quero ser inspiração Para as pessoas Sabe Quando eu paro assim Eu fico pensando Eu já passei E ainda passo tanta dificuldade Fome Problemas E mesmo assim Eu ainda estou com um sorriso no rosto Eu ainda estou em pé Não me matei Não matei meu pai Então eu consigo Da mesma forma que outras pessoas Conseguem Não quero ser apenas famoso Sabe Eu quero Eu quero ser inspiração Da mesma forma que O Stallone é para mim O The Rock é para mim A Oprah Romelu Lukaku Nanani People Da mesma forma Que eles tem a história de vida deles Que me inspiram Que me motivam a ir atrás Eu quero ser para as pessoas E E como algumas de vocês Algumas pessoas sabem E outras que não sabem Eu entrego cartas Não todos os dias Mas eu vou voltar a entregar Em cidades Né Falando Que quem Quem quiser que eu lave um carro por 20 reais Em troca de alimento Né Me chama Quem quiser Que eu trabalhe de freelance Me chama Eu preciso mudar Sabe Eu quero voltar a ser o Jonathan de antes Alegre Para cima Cuidando do próprio corpo Malhando Se sentindo bem Consigo mesmo E não esse lixo de pessoa Que eu estou agora Cara Porque eu estou De saco cheio Porque quando Você tem um problema Você tem a solução Você vai em busca da solução E eu tenho vários problemas Então eu Eu quero a solução disso Eu quero a minha casa reformada Pelo Celso Portioli Quero um milhão de seguidores Para isso eu tenho que ter conteúdo No meu canal Não posso ser Um idiota qualquer Por aí Porque fazer canal no YouTube Qualquer um faz Mas para ter conteúdo Que as pessoas gostem Que eu chame a atenção Isso é difícil Tenho que ter um bom conteúdo No meu canal Quero ser ator Quero ganhar prêmios Eu só tenho Eu, você Nós só temos essa vida E eu não quero Viver infeliz Porque eu estou vivendo infeliz E eu não quero isso Para a minha vida Então eu espero Que vocês Nós estamos chegando A 10 mil K No canal Uau Faltar menos de 100 pessoas Menos de 80 Menos de Não Acho que menos de 90 Ou menos de 80 pessoas Agradeço a vocês Né 10 K Já é uma coisa Então eu queria que vocês Fossem no meu Insta Compartilhassem meus vídeos Minha história de vida O que eu quero Eu quero evoluir Eu quero me tornar Sabe Eu quero literalmente Ser um homem Porque atualmente Eu sou um menino Um menino Um moleque De 24 anos Eu não me preocupo muito Com a idade Porque o Stallone Ele conseguiu As coisas na vida dele Com 30 Nani People Com 30 Só que eles São eles Eu sou eu E eu já vou Para 25 anos E Eu quero conquistar Eu quero saber Qual é a sensação De comprar um carro Uma casa De pagar as contas Em dia De ter uma mulher Ao lado Digna de mim Ou digno dela De casar Ter filhos De ser pai Eu quero saber Qual é a sensação Da felicidade De ser feliz Então eu estou Em busca disso E eu gostaria Eu gostaria que vocês Me ajudassem A ser uma pessoa Melhor E é isso Me sigam no meu Insta Tá aqui na descrição E o nome Tá junto Com o nome Do vídeo Também E é isso Ah É Como algumas pessoas Sabem Nossa Eu de novo Falando essa frase Como algumas pessoas Sabem Eu passo Dificuldades Com meu pai Até que eu me tornei Garoto de programa Virtual Aí eu comecei a expor O meu corpo Pelado Em troca de dinheiro Para comprar comida Pagar conta A que ponto Eu cheguei Mas aí Eu estava conversando Com meu pai Eu joguei um verde Para ele E aí ele falou Assim Quem não quer Isso para mim E aí eu falei Para ele Você quer que eu Arme de dinheiro Como Aí ele falou Assim Você dá o seu jeito Você sempre deu Eu acredito Em você Se ele acredita E eu acredito Em mim Já basta Mas eu quero Que outras pessoas Acreditem também Então é isso Gente Vou voltar Vou postar vídeos Que eu quero evoluir Eu quero realizar O meu sonho Da mesma forma Que vocês Querem realizar Os seus Vamos aí Rumo a um milhão